Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a flora nesta área protegida se destaca pela sua elevada diversidade de espécies raras? No Parque Natural de Montezinho, aparecem espécies raras de plantas que só podem ser observadas nesta zona. Estas espécies vivem sobre rochas ultra básicas, um tipo de rochas muito raro em Portugal e tóxico para a maioria das plantas. Algumas destas espécies raras são a Arméria, a Antilis, a Violeta de Pastor, a Santolina e ainda uma Gramínia e um Feto. E tu, sabias da existência destas plantas raras?